Hoje em dia essa coisa de internet, as pessoas falam o que vem à cabeça, né? E a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia como era o jogo ainda. Eu fiquei espantadinho, falei, o que que estão falando? Porque o artista, geralmente, ele acha que é muito amado, porque ele anda nas ruas e fala, bom dia, bom dia, cheio de carinho. Fica com o D, aquela história que tem na música. E vai, faz o show, é aplaudido e tal. E ele se olha na internet, ele é odiado. Ele diz as piores coisas. Então, é a primeira vez que eu vi, não sei o que foi na notícia, assim, aí eu vi comentários. Eu nunca tinha entrado nisso. Aí conheci, eu tinha, esse velho! O que que o álcool não faz com uma pessoa? Isso inclusive é uma injustiça, porque eu já nem bebo mais com ela. Tão injustiça. O que esse velho tá fazendo aí? Porque você vai fazer o quê, né? A gente tem uma raiva, existe uma raiva. Mas você não vai ficar com raiva de quem tem raiva. Deixa pra lá. Não pode ficar triste com isso. Nem morrer. Se morrer, pior. Quando morrer, você já morreu tarde. Já vai tarde. Não pode ficar com raiva de quem tem 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 raiva